2019, você tá precisando virar o jogo? Se você quer virar o jogo, vire com Leila Navarro. Hoje, no Café Corporativo. Até daqui a pouco. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Move-te. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Feliz 2019 para você que acompanha o Café Corporativo. Café Corporativo no ano novo. Poderoso hoje com uma pessoa poderosa. Uma pessoa de quem eu sou fã, que eu conheço desde o início dos anos 2000. Estivemos, pela primeira vez que eu te vi pessoalmente, foi lá na costa do Saúl. Um evento que eu participei, acho que em 2010. Muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Prazer, Fabio. Leila Navarro. Yes. É isso aí, Leila Navarro. Muito obrigado por ter vindo a Jundiaí. Gostou de Jundiaí? Ah, muito gostoso, né? Tranquilo. Mais tranquilo que São Paulo. Uma loucura. Muito mais. Leila Navarro, ela é palestrante e empreendedora do seu próprio talento. Ela é graduada na área de fisioterapia, Leila. É isso? Ah, está tão lá atrás, gente. Eu sou eu, né? É, mas vamos lá. Ela surgiu no mercado de palestras há quase 20 anos, depois de ter lançado aquela terapia do riso. Na realidade, a terapia do riso é uma coisa que ela incorporou no trabalho dela e que fez muito sucesso. Bom, entre as suas premiações, em 2013, ela foi a única mulher eleita no Top 5, na categoria palestrante, do prêmio Top of Mind, do Estadão RH, que é, na realidade, o Oscar do RH, né? O prêmio mais prestigiado e mais desejado pelo mercado. Em 2005, ela levou o primeiro lugar. Teve também o prêmio de estar entre os 100 fornecedores de RH, na categoria palestrante no ano de 2009. E hoje ela é autora de 16 livros. Alguns deles nós temos aqui ao longo do programa, nós vamos mostrar. Mas eu gostaria de começar te perguntando, Leila, o que é que te faz poderosa? Então, pra mim, ser poderosa é ter o poder da escolha. É estar consciente, é estar presente, é estar me preparando o tempo inteiro pra poder ter mais discernimento, mais lucidez pra poder fazer as escolhas. E hoje em dia as escolhas são muito rápidas. E quando a coisa não acontece, nós temos que ter cabeça de Waze, né? Eu digo o seguinte, você tem que saber onde você tá, onde você quer chegar. Não deu certo? Refaz a rota, refaz a rota. Então hoje eu acho que nós temos que estar muito mais atentos e preparados pra fazer escolhas rápidas e tá mudando a sua direção, o seu caminho, a sua... Até onde você quer chegar, não tem problema nenhum. Hoje nós estamos assim. Eu acho isso fantástico. Agora, essa velocidade, esse discernimento, essa luz é que eu acho que pra mim é poder. E você tá dizendo, então, que às vezes a rota muda e as pessoas perdem muito tempo lamentando pela mudança da rota? Gente, é verdade. Fica chorando feijão ruim, não interessa. Eu tenho uma ideia, uma coisa boa pra te contar. Meu sonho é trabalhar na novela da Azul da Globo, né? Eu digo que eu vou me chamar pra ser Leila Navarro na novela da Azul da Globo. Então eu brinco, conto isso. E daí eu falo assim, gente, mas se a Record me chamar pra fazer os 10 mandamentos, eu vou. Flexibilidade, quer dizer, você tem um sono, você quer aquilo, daquele jeitinho, mas não veio bem aquilo, você vai se adaptando, você vai chegando agora. Não, se não for lá, eu não quero. Se não for aquilo, eu não quero. Então hoje, essa adaptabilidade, essa presença, fazer agora, não ficar esperando, não. Se não deu isso agora, eu vou fazer daqui 10 anos. Não, aproveita o que chegou agora, é saber aproveitar o presente. Não dá pra chorar o leite derramado, pelo amor de Deus. Ser feliz com aquilo que você tem, com as ferramentas que você tem. Eu acho que é isso, pra mim é isso. Legal. Agora, qualquer pessoa pode ser poderosa? Eu acho que assim, é uma questão de, como eu te falei, a questão de estar presente, a questão de saber escolher o momento. Então, por exemplo, né, eu acho que é muito engraçado, porque eu vou pensar assim, lógico, Leila, você é poderosa, você é palestrante, você viaja o mundo inteiro, te pagam bem pra dar palestra, tudo tem o seu preço. Todas as escolhas têm o seu preço. Quando eu escolho estar aqui dando essa entrevista, eu não tô em outro lugar. Eu não tô tomando um sol, eu não tô, sei lá, no shopping, eu não tô dando uma palestra, eu estou aqui. Então, quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa de fazer outra. Você tem que estar ciente disso. Sabe, as pessoas querem tudo, não dá pra ter tudo, né? Então, quando eu tô aqui, eu tô presente, eu tô inteira, eu tô vivendo isso. E é isso que as pessoas têm que aprender. A estar presente nos lugares e a pagar pela sua escolha. Você percebe que a gente paga? Sim, tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. E ser palestrante é um preço caro, mas é uma vida super interessante. E o que é poder? O que é ter poder, por exemplo, sobre mim mesmo, sobre si próprio? O que é esse poder? Olha, é você ter autoliderança, né? Porque a gente tem um monte de gente aqui dentro, né? Eu tenho várias leilas. E eu tenho que saber liderar essas leilas, fazer uma equipe produtiva, com iniciativa. Gente, é muito interessante, porque nós temos vários interesses. Nós somos várias pessoas. E ainda mais hoje em dia, que a gente vai viver muitos anos de vida, né? Porque em 1900, as pessoas morreram com 36 anos de idade. Hoje, nós já estamos chegando a 85 anos no Brasil. E nós estamos, pelos estudos, a cada ano está aumentando a expectativa de vida. Então, eu calculei que eu vou viver até 105 anos. Meus netos, 130, 150. Então, quando você tem uma longa caminhada, quando você tem uma vida com uma expectativa maior, você tem mais chance de poder fazer escolhas, de poder mudar e de poder ser poderoso. O poder é isso. É você poder estar mudando, estar podendo escolhendo, estar presente. E fazer várias carreiras, né? E fazer várias coisas na vida toda. E o importante é chegar nessa fase de vida também, que hoje se chama de terceira idade. Daqui a pouco vai ter quarta idade. E chegar com qualidade de vida, poder se divertir. Porque a diversão é inerente à idade, não é? Olha, eu acho que a gente se diverte mais quando você está mais maduro, né? Porque eu acho que a maturidade, a experiência te traz uma tranquilidade da vida. Não, te traz uma tranquilidade porque você já sabe que você sabe vencer, que você sabe mudar, que você sabe levantar quando você cai. Gente, quem chegou aos 50, 60 anos, já caiu um monte de vezes, já levantou um monte de vezes. Então, não se impressiona. Mas aos 30, às vezes, você tem... Mas aos 20, eu fui chamada para fazer palestra na Unicamp, presto para os jovens, engenheiros, que fazem engenharia. E eles estavam lá, não, porque a gente agora, a gente quer arranjar um estágio, não tem mais estágio, as corporações não estão mais sendo trainee como a gente tinha de xingamente. Eu queria fazer uma carreira de executivo como meu pai fez. Eu falei, se liga, o mundo mudou, as carreiras mudaram, as coisas mudaram. Então, é estar aproveitando o presente, o aqui, agora, entendeu? Eu te falei que eu estive na Estônia, né? E a Estônia é um país que é totalmente digital. Lá não se fala de emprego, se fala de startup, né? É o país que tem mais startup pelo número de habitantes. Então, assim, é um outro posicionamento. Então, fazer faculdade, eu ainda acho que é importante. Mas se você não quiser fazer faculdade, porque você fez algum curso que é interessante, já começou a trabalhar em alguma coisa, está desenvolvendo alguma coisa, vai em frente, mudar os modelos. Não tem mais modelos, sabe? A gente fica, não, tem que fazer assim, certinho. Não, não é de mais certinho, nem erradinho. Nós estamos vendo um momento novo, é uma experiência que todos nós estamos tendo, né? Até eu, na minha idade, estou tendo essa experiência. Eu estou há 18 anos no mercado, eu comecei a ser palestrante. Com 12. Eu considero que no ano 2000 que eu comecei a ser palestrante profissional. Então, estou há 18, bom, 19 agora, 2019, vou fazer 19 anos de mercado. Eu trato o meu negócio, que o meu negócio é ser palestrante, como se eu tivesse um ano de mercado, não como se eu tivesse 18. Eu acho que aí é que está o diferencial. E você está entendendo que o passado passou. Hoje nós temos que estar aproveitando esse momento, usar todos os meus recursos para o aqui e agora. Eu acho interessante, você falou de Estônia, né? Estônia é a ex-União Soviética. Eu não sei quanto tem lá de tamanho habitantes, mas deve ser um país pequeno. Um milhão e trezentos mil habitantes. Ou seja, é menor do que uma cidade como Campinas. Eu fico imaginando que eles têm uma série de limitações de recursos. Talvez por isso eles sejam tão conectados assim. Quer dizer, tudo é uma questão de compensação, né? Gente, é questão de, olha, de cabeça. O mundo está maravilhoso. Olha o que eu vou te contar. A Estônia, ele começou, quando eles saíram da União Soviética, eles falaram, saíram pobres. O que nós vamos fazer? Lá tem muito inverno, tem muito frio, não tem as riqueiras. Gente, nós somos um país tão rico que a gente não usa tudo. E não valoriza, né? Como eles não tem o que fazer, eles falaram, vamos digitalizar o país. Vamos ser o país mais digital do mundo. Então, eles digitalizaram o Estado. Gente, o que acontece com isso? Diminuiu um monte de empregos de gente, de prefeitura, de gente, de estatais. E o que aconteceu? Eles foram trabalhando com essas pessoas para criar o Estado, está preparando essas pessoas. Daí eles digitalizaram a educação, a saúde. Lá não tem moeda, dinheiro não existe. É tudo por, como na China é hoje. Eles estão querendo criar um dinheiro virtual. Como é que chama? Black? É tipo uma Bitcoin, alguma coisa assim. É tipo um Bitcoin da própria Stone, entendeu? Quer dizer, eles estão fazendo coisas fantásticas. Tem uma coisa que se chama e-residência. Você pode ser um residente digital da Estônia, morar no Brasil e ter um negócio que está se relacionando com toda a União Europeia, através da Estônia, você tendo um cidadão estoniano digital. E, na gente, você vai na internet, se explica tudo direitinho. Quer dizer, eles querem ser o Uber dos países. Eu falei, gente, não dá nem para entender essa ideia na cabeça da gente. É uma coisa muito abandona. Mas é o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Ou seja, tudo tem solução, não é verdade? Tudo tem. Leila, nós vamos fazer um intervalinho. Nós vamos ver agora o Café Expresso da Uptime, do nosso patrocinador. Voltamos. Então, vamos conversar um pouco nesse intervalinho e bater um papo com ela aí. Que é o meu privilégio estar aqui pessoalmente com ela. Você está só no vídeo. Depois eu trago aqui esse conteúdo de Leila Navarro aqui para você. Até daqui a pouco. Agora, eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Leila Navarro aqui para você. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com Leila Navarro, com mais uma lenda aqui do mundo corporativo. Aliás, a gente tem trazido algumas lendas aqui, você deve ter acompanhado, Valdez, Ludwig, enfim, Gretz. Leila, vamos falar sobre empreendedorismo, mas eu queria saber de você o seguinte, o empreendedor tem que ser dono, ou eu, por exemplo, posso ser empreendedor na empresa do outro? Você pode ser empreendedor na empresa do outro, esse espírito empreendedor é que é importante, né? Essa vontade de estar junto, de ser a marca, de sonhar junto, de caminhar. Eu acho assim, o empreendedor é aquele que tem um sonho e cria uma marca, mas depois ele precisa dos outros empreendedores internos para manter aquilo, né? E todo mundo entrar nesse sonho e nesse caminho impossível, né? Porque para o empreendedor não existe o impossível, ele acredita que pode, ele vai atrás, né? Eu acho que isso é importante, esse espírito empreendedor de todo mundo. E eu acho que é uma responsabilidade do líder passar isso para todo mundo. Eu acho que a grande venda do empreendedor, empreendedor que é dono da empresa, é ele poder vender esse sonho e todo mundo empreender com ele junto. Porque os negócios são empreendimentos, as pessoas têm que estar empreendendo o tempo inteiro. Porque o colaborador, ele é o cliente também, ele é o primeiro cliente, né? Ele que compra e repassa. Que compra a ideia, compra o sonho, né? E eu percebo hoje, eu não sei se você pensa assim como eu, mas que tem muita gente esperando que agora 2019 seja bom. Qual a sua concepção em relação a isso? O ano vai ser bom? Com o quê? Eu acho que quem faz o ano é a gente, né? Eu acho que quem faz o ano é a gente. Mas eu tenho a impressão que o ano passado, 2018, foi um ano que estava cheio de breques, cheio de freios. Foi um ano sofrido, foi um ano que eu acho que o brasileiro cresceu muito, a gente amadureceu muito. A gente sentiu muita dor e muita indignação e a gente queria mudar, estava nas nossas mãos. E as pessoas estavam ficando conscientes, discutindo. É legal, discutiram, até precisavam brigar, mas discutiram muito. Isso faz crescer, isso faz crescer, não é verdade? Eu defendo o ponto de vista, eu querer, eu sonhar. E eu acho que esse ano agora vai começar para a gente poder voar. Você acha que tem uma demanda reprimida? Ah, eu acho que tem, porque o ano passado foi difícil. Você dava um passo, foi um ano complicado, né? Foi um ano que a gente teve momentos do ano que ia, depois segurava, ia. Eu tenho a impressão que esse chegou. Eu acho que esse vai ser um grande ano para todo mundo. Sabe o que eu penso? Eu penso que muita gente se sentiu, teve um sentimento de incompetência no ano de 2018, o que na realidade não deveria ter. Ele foi realmente um terreno mais difícil, foi pantanoso, foi cheio de buraco. Mas se você conseguiu vencer esse terreno pantanoso, o que vai acontecer em 2019 quando o terreno começa a ficar um pouco mais lisinho, mais gostoso de andar, né? É escorregar e voar. O brasileiro, nós estávamos falando de empreendedor, o brasileiro tem essa coisa, né? Ele não deixa a peteca cair, sabe? Eu acho assim, que você vê, tem um monte de desempregado, mas as pessoas começam a fazer o quê? Começam a inventar alguma coisa para fazer, né? Vai vender lenço, né? O trabalho informal está cada vez crescendo mais o comércio informal. Então a informalidade está crescendo cada vez mais. Porque ele não vai deixar de alimentar a família dele, de poder continuar com a vida dele, esperando que vai acontecer um emprego. E hoje isso é repensar, é você criar um emprego para você, né? É você ser o gerador de emprego. Aliás, eu queria te pedir licença. Troca comigo. Eu ia falar isso que eu vou falar agora no Mais Cafeína, que é o último bloco. Eu te dou Mais Cafeína, você volta aqui comigo. Deixa eu falar uma coisinha aqui para o nosso telespectador. Eu acho que em determinados momentos nós somos sujeitos, em determinados momentos nós somos predicados. Quando que nós somos sujeitos? Quando nós falamos assim, olha, eu fiz determinada coisa, eu fiz minha carreira, eu consegui desenvolver tal coisa, eu gerei isso na minha vida e para toda a sociedade, para todos aqueles que estão ao meu redor. E em alguns momentos, gente, a gente vira predicado, sabe? O meu ano não foi bom, o meu mês não foi bom. Você percebe que você deixou de ser sujeito da sua frase e passou a ser predicado da sua frase? O predicado não tem poder. Quem tem poder é o sujeito. Então seja o sujeito da sua vida. Vamos voltar com a Leila Navarro, porque ela mais do que, muito mais do que qualquer um de nós, ela tem essa vivência, né? São 20 anos aí de mundo corporativo, né, Leila? Mais até. Então eu te pergunto, o que nós podemos esperar agora daqui para frente? Será que a gente realmente vai ter energia para dar uma retomada já a partir de agora, janeiro já? Ou vamos ficar esperando as outras coisas acontecerem? Eu queria falar que nós temos que ter quatro qualidades daqui para frente, para poder tocar esse 2019, para até tocar o resto da vida. E o brasileiro tem que pensar muito nisso, nessas qualidades. Como empreendedor ou como entrepreneur, alguém que é empreendedor dentro de uma empresa. Primeiro é ser íntegro. Eu acho que a integridade é uma coisa muito importante. Isso não só no Brasil, como no mundo. Eu não consigo falar, ter confiança, me relacionar, fazer negócios com alguém que não me inspire integridade. Alguém que eu não perceba integridade nessa pessoa. Segundo, é ser pessoas integradoras. Ninguém faz nada sozinho. Então eu tenho que ser uma pessoa que trabalha em equipe, que integra pessoas, traga as pessoas junto, para nós fazermos juntos. É você somar com a diversidade, não é você ficar fazendo bullying, separando as pessoas. Isso é uma inteligência muito importante. Em 2019, daqui para frente, não tem mais jeito. Terceiro, é ser inovador. Está aberta a inovação, caixa aberta. Caixa aberta, aberta para mudar. Resolvermos uma coisa hoje, mas se amanhã vamos mudar, vamos mudar e acabou. Não tem problema nenhum. Não, mas você falou, eu falei, mas foi ontem. Agora nós temos que mudar. Se tem relevância, vamos tocar para frente, não fica chorando o leite derramado e vamos mudar. E último, ter bom humor. Sem bom humor, não dá para fazer mais nada nesse planeta. Então eu acho que esses são os requisitos para ter um 2019 maravilhoso. E depende de cada um de nós. Se você tiver esses diferenciais, daí não tem jeito. Nós levamos o Brasil para frente, o nosso negócio para frente, a nossa cidade para frente e ninguém segura. Tem lugar para o cidadão, para a pessoa na indústria 4.0? Ah, tem. Eu acredito que tem. Quanto mais tecnologia tiver, mais gente nós precisamos. Mas de gente inteira, de gente presente, de gente com assertividade, de gente que... Eu não compito com o robô. O robô, ele faz o quê? Ele é repetitivo, ele faz o algoritmo. Eu sou muito mais que algoritmos. E é por aí que está. Por isso que a inovação é importante, essa abertura, perceber o outro, todas essas coisas que eu falei. Mas eu tenho que estar disposto a mudar, né? Porque se eu quiser ser a mesma pessoa de sempre junto com o robô, daí eu sou igual ao robô. É, e eu vou estar competindo com o robô, né? Tem muita gente que vai perder trabalho, vai. Por quê? Porque ela faz o que um robô faz. E nem ela está feliz de ficar fazendo coisas repetitivas. Mas ela foi tão acostumada àquilo que ela não percebe que ela tem mais. Então hoje nós temos que educar as pessoas para isso, né? Você sabe que na educação é a primeira coisa que temos que começar a mudar. Porque ainda se dá aula com lousa e quadro negro, né? Meu Deus, né? E o professor de costas para o aluno, quer dizer? Eu acho que isso é a coisa que é mais importante nesse país e no mundo. Eu viajo muito o mundo e eu vejo experiências diferentes, em países diferentes, tentando trazer um novo modelo, né? E a escola parece que ela nos quer iguaizinhos. Repara que a escola não nos ensina criatividade. A escola não ensina a gente a vender, não ensina a gente a empreender, não ensina a gente a comunicar. Aliás, é o contrário, né? Isso é muito comunicativo, a professora vem te dar bronca. É verdade. Que enche o saco. Eu me lembro que meu filho estava na escola e a professora chamou, ele tinha 10, 12 anos, a professora chamou e falou assim, ele conversa demais, ele fala demais. Eu falei assim, nossa, mas é que bom que ele fala demais, porque eu ganho a vida falando, então é ótimo. O que você tem que fazer? Integrar ele dentro da classe, da classe, com o talento que ele tem. Um que desenha bem, um que canta bem, um que fala bem. Vai ver o que ele pode te ajudar e para você criar uma dinâmica aqui, né? Então não é ficar falando, não, ele fala demais, temos que tirar fora. É interessante. É chato. Se não está dentro do padrão, e hoje as escolas têm uma coisa interessante no Brasil, porque tem a inclusão. Então o professor tem que saber trabalhar com a criança que tem uma deficiência auditiva, com a criança que tem uma deficiência visual, o outro que tem uma deficiência motora. Tem que trabalhar até com uma deficiência mental. Tem que trabalhar com todos juntos, porque isso é a vida. É você trabalhar dentro de uma equipe, tirar o melhor de cada um, né? E poder fazer essa integração, esse diferencial. Excelente. Eu vou encerrar aqui o nosso segundo bloco. Nós voltamos para o terceiro, para o Mais Cafeína, com a Leila Navarro, que eu quero mostrar os livros dela, que tem umas coisas muito interessantes nos livros da Leila. Tá bom? Voltamos daqui a pouco. Não vai embora, não. Não vai embora. Mais cafeína com Leila Navarro, aqui no Café Corporativo. Leila, eu quis te trazer aqui para esse terceiro bloco porque você trouxe tanta coisa. Eu já vi aqui em Virar o Jogo. Conta, uma cafeína é esse cartão, né? Eu falo que poderosa não tem cartão, tem folder de folderosa. Só isso bastaria, mas você vê aqui as minhas ideias, você vê meus livros, você vê o portal, você vê eu de novo. Mulher faz de trás para frente, homem tem dificuldade, mas se quiser devagarzinho consegue. Isso é como a vida, você vê uma oportunidade, você tem que entrar inteiro. Porque atrás de oportunidade sempre tem outra. Mas se você tiver medo de aproveitar essa chance, você não vai ver que tem outra chance depois. Eu acho que isso, a vida é um mar de oportunidade, mas você tem que se jogar, porque uma coisa leva a outra. Mas se você ficar dentro de casa, se você falar não, se você não experimentar, se você não arriscar, você não vai caminhar para frente. Então eu acho que a vida é uma maravilha. Mostra seus livros. Esse livro é o último livro que eu escrevi, que eu escrevi, que foi lançado esse ano, chama Virar o Jogo. E o Virar o Jogo tem a ver muito com o que nós temos hoje na vida, que é aprender a jogar videogame. Como é que é o videogame? O videogame é o seguinte, enquanto você está perdendo, você está no jogo. Quando você ganha, game over, o jogo acabou. Então o que é estar no jogo? Estar no jogo é quando a gente tem interesse. E a gente tem interesse de virar esse jogo, a gente tem interesse de chegar lá, a gente tem interesse de aprender isso, de investir nisso. Tem uma hora que se você não tiver interesse, cai fora. Para você já valeu esse jogo. O que você aprendeu, já aprendeu. Você vai embora. Você sabe que eu queria conhecer a Aurora Boreal e fui para a Estônia e fui lá conhecer a Aurora Boreal. Fiquei três dias lá e fomos com um monte de gringos lá. Você tem que pôr uma roupa de menos de 36 graus, aluga uma roupa porque é muito frio. Tem que ir no meio da madrugada, numa montanha, para o céu abrir, para receber a Aurora Boreal. Bom, fomos lá com a Gringaiada, tínhamos chance que a Aurora não viesse, com a Aurora não veio. E os Gringaiada tudo reclamando, reclamando. Eu falei, gente, eu vou ter que dar uma palestra para vocês. Porque a vida é como um jogo de videogame. Enquanto você está perdendo, você está no jogo. Quando você ganha game over. Quer dizer, eu não vi a Aurora Boreal, mas eu ainda estou no jogo da Aurora Boreal. Ver a Aurora Boreal ainda é um sonho para mim. É um desejo, é uma vontade. Me inspira, me faz brilhar os olhos. Então, quando a coisa faz que você brilhe o olho, que você te interessa estar nesse jogo, daí vale a pena. Pretexto para voltar para lá. É verdade. Agora, quando você não acabou, então virar o jogo é isso. É para ver que as coisas têm sentido. Então, como eu falei, se você não pode fazer uma coisa, faz outra. Se você não pode trabalhar na Globo, vai trabalhar na Reclar. Não pode fazer isso, faz aquilo. Mas, quer dizer, não ficar reclamando, porque tudo tem jeito. Nesse planeta Terra, com tantas possibilidades, não dá para reclamar, né, gente? Não dá para reclamar. A gente não vai reclamar, até porque hoje nós temos aqui até uns presentinhos para você. Isso aqui é aquela coisa do cenário do Didi. Não tem nada dentro, tá? Isso aqui é um voucher. Você vai receber uma camisa da Movit na sua casa. Ah, que chique. Segura aqui, por favor. E nós temos aqui também um óculos de realidade virtual. Agora, eu vou contar que você ficou aqui no nosso intervalo brincando com esse negócio. Parecia uma criança. Mas é que eu estou me sentindo uma criança. É meu primeiro aniversário de ano novo, de Natal e de tudo, gente. Eu estou emocionada. Gente, é muito emocionante isso aqui. Gente, eu vou ficar... Eu ainda não tenho neto. Ainda bem que eu vou curtir isso antes que os netos venham. Porque vai vir o ano que vem. Não, mas aí o ano que vem já vai ter coisa mais moderna. Pode ter certeza. Bacana, muito obrigada. Gente, eu nem sabia que eu ia ganhar isso. Leila, muito obrigado por ter vindo. Eu fiquei encantado realmente com a entrevista. Foi maravilhosa. Leila ter vindo de fora da cidade aqui para poder atender o Café Corporativo, nosso convite. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais, no nosso YouTube, barra Café Corporativo, Facebook, barra Café Corporativo, no Instagram, cafécorporativo.br. Acesse nosso site também, que é o cafécorporativo.com.br. E lá você vai ter acesso também, quando quiser, para rever Leila Navarro. Obrigado, Tevino. Obrigada a você, querido. Até a próxima semana. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movete. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.